Renan! Aqui ele é mesmo. Vamos! Nossa! Valeu! Valeu! Eu pego, eu pego. Vem o cachorro! Do que eu lembro, eu sempre vi o mundo através de frestas. De certa forma, todos começam assim também. Bom que você comeu, não? Eu agora sou um corpo que busca espaço para existir. Tu acha mesmo que tua relação com ela precisa acabar porque tu tá numa cadeira? Você tem medo de quê? Exposição, rejeição, fragilidade, viver frágil. Mãe! 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 Mãe!